O pedido da moçada e vai fazer um pouco de forró E logo após a gente retorna com muito samba reggae pra vocês, tá legal? Vamos lá, puxa a sanfona que agora a gente vai A gente vai cheando com você, tá bom? E essa música, essa música a gente manda Para o nosso empresário aí, Francisco e Nilson Que tá curtindo tudo, montagem ao vivo É, Francisco da Silva, o nosso empresário Aqui tem um telefone para qualquer contato Para contratar a banda do momento, a banda montagem 4, 3, 1, 23, 81, Francisco da Silva, tá legal? Vamos embora, meu filho, tem muito forró É uma cacetada de sucesso Banda montagem Quero saber que eu sinto por você Vindo tanto querer Eu só sei por querer Explica essa paixão Você dizem que quando começou Esse gosto de amor Só sei o que aconteceu Quero saber que eu sinto por você Vindo tanto querer E eu só sei por querer Mas não sei por querer Explica essa paixão Você dizem que quando começou Esse caso de amor Só sei o que aconteceu Mas não sei por querer Eu não posso ficar com você Tudo eu vou progredir Tudo eu começo Pra me uncover Proquinquecer E eu não sei Fica esperando você A Caixão Já não sei por você O que é nenhum lugar Que você quis amar Vai ser que me caer Outro lugar, não sei que se amar, não sei que ficar aqui bem Quero saber o que eu sinto por você E eu me dando querer, eu mesmo sei porquê, explicar essa paixão Não sei dizer, quando tudo começou, pensei em causa de amor, só sei o que ia acontecer E quando estão em algum lugar, eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar, pra enriquecer Eu fico esperando você me olhar, chamando consigo você Outro lugar, não sei que se amar, não sei que ficar aqui bem Outro lugar, não sei que se amar, não sei que ficar aqui bem Outro lugar, não sei que se amar, não sei que ficar aqui bem Outro lugar, não sei que se amar, não sei que ficar aqui bem Outro lugar, não sei que ficar aqui bem Fiz mulher brinca, é da roupinha que sabe a tonela Ontem fez a pera, o dia fica reclamando Fiz mulher que frena, o mulher que está botando É da roupinha que sabe a tonela, o dia fica reclamando Fiz mulher brinca, é da roupinha que sabe a tonela Faz o pesão do arroz, o açúcar e a corinha Faz o leite do vinho e de um tempero da cozinha Fiz salada, fiz o vinho, tá na tosse melhorar O dinheiro que eu ganho, não dá meu peço da pá Fiz salada, fiz o vinho, tá na tosse melhorar O dinheiro que eu ganho, não dá meu peço da pá Fiz salada, fiz o vinho, tá na tosse melhorar Fiz salada, fiz o vinho, tá na tosse melhorar Fiz salada, fiz o vinho, tá na tosse melhorar Fiz salada, fiz o vinho, tá na tosse melhorar Fiz salada, fiz o vinho, tá na tosse melhorar O dinheiro que eu ganho, não dá meu peço da pá Fiz salada, fiz o vinho, tá na tosse melhorar O dinheiro que eu ganho, não dá meu peço da pá Fiz salada, fiz o vinho, tá na tosse melhorar Quem aqui vai comprar? Eu sou uma coisa de mim A unha eu vou trabalhar Mas eu perdoar uma pessoa Nessa pele eu passava Eu sei cantar a boca Que ninguém pode cantar É que o salário subiu Não dá pra melhorar E o dinheiro que eu ganho Não dá nem pra escapar O salário subiu Não dá pra melhorar E o dinheiro que eu ganho Não dá nem pra escapar Eu sou um prazer Eu sou um prazer É isso meu amor Ai Diz por nebre Quenta o que é Que sapato desde aqui na outra Que sapiro de vida Fica reclamando Diz por nebre Quenta o que é Que sapato desde aqui na outra Que sapiro de vida Fica reclamando Os anos unisirando girosa Mandou os mantos Faltou o pedão O arroz O açúcar e a farinha Faltou o leite do menino E o seu perdo é do bicho É que o salário subiu Não dá pra melhorar E o dinheiro que eu ganho Não dá nem pra escapar O salário que eu ganho Não dá pra escapar E o dinheiro que eu ganho Não dá nem pra escapar Acabou da peste porque não me abençoou Mas a capa está bom, que assusta o meu produto Só quem é que eu tô de essa vez eu não sabia Seu termo de um menino pra querer maquiaria O resto da conta velha já tentou, você bebia É que o salário não subiu, manda a porta melhorar E o dinheiro que eu tenho, não dá nem pra escapar Salário não subiu, manda a porta melhorar E o dinheiro que eu tenho, não dá nem pra escapar Cabo não custar, porque não é pra puçar E amanhã é todo menino, quem é que vai comprar? Você não muda de mim, amanhã eu vou trabalhar Mas eu vejo a cabeça, deixa a pele levantar Eu decido, manda a porta que ninguém pode mudar É que o salário não subiu, manda a porta melhorar E o dinheiro que eu tenho, não dá nem pra escapar Salário não subiu, manda a porta melhorar E o dinheiro que eu tenho, não dá nem pra escapar O salário não subiu, manda a porta melhorar E o dinheiro que eu tenho, não dá nem pra escapar O salário não subiu, manda a porta melhorar E o dinheiro que eu tenho, não dá nem pra escapar Ô, mulher briguenta Tudo que me traçou Vamos embora, sim, meu filho Agora eu tô, agora eu tô É com você, meu filho Vamos lá, agora é comigo, assim Mas enquanto eu me pedi pra eu voltar pra você Eu não vou lhe atender Você me fez assim, meu amor Mas enquanto eu me pedi pra você não brigar Mas não quis me escutar Hoje, perto do meu cartão, eu não vou Mas enquanto eu me pedi pra eu voltar pra você Eu não vou lhe atender Você me fez assim, meu amor Quando enquanto eu me pedi pra você não brigar Mas não quis me escutar Hoje, perto do meu cartão, eu não vou Porque eu te pedi pra você deixar de ser tão mandona Agora pede pra voltar pra mim Eu me escuto assim Ai, valentão Segura o forró, Siri É, porra, gostou demais E por isso a gente vai assim Ei, 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 ei E aí, ei, 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 ei Eu não vou lhe atender Você me fez assim, meu amor Eu tento ter que pedir pra você não brigar Mas não quis me escutar Hoje, perto do meu cartão, eu não vou Tudo que eu te pedi pra você deixar de ser tão mandona Agora pede pra voltar pra mim Eu lhe respondo assim Ai, tantana dona Música Música E a gente vai mandando um abraço pra galera que está curtindo o nosso som, curtindo a banda Montagem. Jailson, Beto, Eduardo, também tem Fofão, Aloysio e Didi. Valeu galera, valeu a presença de vocês. Oh galera desmantelada! Música 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 E saiu, viu pra comer que o soco, o tempo se viu, dessa roupa amassada, suada, o que será que ela viu? E saiu, viu pra comer que o soco, o tempo se viu, dessa roupa amassada, suada, o que será que ela viu? Uhul! Não venha me dizer que até agora trabalhou, você não acredita nesse papo que cansou, porque só sexta-feira é que você demora sim, Será que você tá saindo à toa por aí? Você não acredita, mas eu vou lhe dizer, Mas cadê o seu ator? Fui lançar e saiu, viu pra comer que o soco, o tempo se viu, dessa roupa amassada, suada, o que será que ela viu? Fui lançar e saiu, viu pra comer que o soco, o tempo se viu, dessa roupa amassada, suada, o que será que ela viu? Fui lançar e saiu, viu pra comer que o soco, o tempo se viu, dessa roupa amassada, suada, o que será que ela viu? Fui lançar e saiu, viu pra comer que o soco, o tempo se viu, dessa roupa amassada, suada, o que será que ela viu? O espaço, mas tomei conta de mim Será que venho da lua, dos dois rapazes que não comprei Será que venho de um sonho, vencido de um dia que eu encontrei Será que venho do tempo, mas tudo em mim já parou De onde veio eu não sei, eu só sei Por que eu encontrei no seu amor Pois assim em mim, verdadeiro amor Tem poder de mais, então me dá calor Ela só se enxatar, eu só me descobri Seu cara, eu tenho sensação Pela ser e amor, ela tem amor Tem poder de mais, então me dá calor Ela só limpa, todo o coração Descobri, com o reino, eu tenho sensação Quero abração aí a toda a galera que tá gravando Planta montagem, a banda que toca tudo Planta montagem, a banda que toca tudo Tem poder de mais, então me dá calor Mas tudo em mim já parou De onde veio eu não sei, eu só sei Como eu encontrei no seu amor Teno tempo em mim, teno tempo em amor Tem poder de mais, então me dá calor Tem que só limpar, no meu coração Descobri, com o reino, eu tenho sensação As revas de menino, teno tempo em amor Tem pouco de mais história da dor Da história de mar no meu coração Descobri com medo e tudo que é a paixão Descobri com medo e tudo que é a paixão